O Festival de Cinema de Gramado é um evento cultural consagrado, extremamente importante para o turismo da região das Hortências. Em 2017, o festival chega a sua 45ª edição. O governador José Ivo Sartori assinou nesta quinta-feira o termo de cooperação mútua para a realização do festival. Serão destinados R$ 380 mil através da Lei de Incentivo à Cultura. O Banrisul, um dos co-patrocinadores do evento, liberou R$ 200 mil. Ele nasce como um evento cultural, mas com um viés muito forte de consolidar Gramado como destino turístico. E nessa trajetória de 45 anos ele consegue isso. Então, Gramado é uma cidade que vem fazendo muito exemplarmente essa conjugação entre cultura e turismo. Nós, na nova secretaria que resulta da fusão da cultura, turismo e esporte, estamos trabalhando projetos que têm este viés. Tanto o viés da cultura quanto o viés do turismo. O Festival de Cinema de Gramado ocorre de 17 a 26 de agosto. Tudo está muito bem preparado. A questão do júri, a questão da seleção, a questão de toda a logística de Gramado. Nós estamos com mais de 350 jornalistas do Brasil inteiro confirmados com a presença. E só é possível um investimento na ordem de R$ 3,6 milhões, que custa o festival, a gente ter parceiros como o governo do Estado. E, gente, não vai ficar lá.